Tá começando o fudum, se os criam te faz o convite Pra fuder na onda máxima, no baile da vinte Hoje nóis tá no poder, MTS dá o pão Hoje nóis tá no poder, Pedro Tindade dá o pão Ai caralho, ai caralho A foda que tu deu por cima Ai caralho, ai caralho A foda que tu deu por cima Me deixou engatilhar Ai caralho, ai caralho A foda que tu deu por cima Me deixou engatilhar Vou passar, vou sarrar de cloc na xereca dela Vou passar, vou sarrar de cloc na xereca dela É piruzada na xereca Das mais gatas sem vergonha É pirocada na buceta Das piranhas sem vergonha É piruzada na xereca Da mais gatas sem vergonha É pirocada na xereca Das piranhas sem vergonha Tá começando o fudum Se os criam te faz o convite Pra fuder na onda máxima No baile da vinte Hoje nóis tá no poder, MTS dá o pão Hoje nóis tá no poder, Pedro Tindade dá o pão Canal fake Sou eu porra, é o trem Me pica Ai caralho, ai caralho A foda que tu deu por cima Me deixou engatilhar Ai caralho, ai caralho A foda que tu deu por cima Me deixou engatilhar Ai caralho, ai caralho A foda que tu deu por cima Vou passar força radicula aqui na xereca dela É piruzada na xereca das mais gatas sem vergonha É piruzada na xereca das mais gatas sem vergonha É piruzada na xereca das mais gatas sem vergonha